Olá pessoal, aqui quem fala é Araújo Silva, diretamente de registro para o canal Beleza do Vale E nesse vídeo eu vou estar apresentando aqui a Feira do Produtor no domingo aqui em registro A Feira do Produtor, vou estar apresentando o produto do pessoal também Vou estar conversando com o pessoal que trabalha aqui, né? Então é na Feira do Produtor aqui no domingo, vou estar apresentando diretamente para o canal Beleza do Vale É isso aí gente, é isso aí Olá pessoal, estou aqui mostrando a banca do pessoal aqui, né? Hoje é a Feira de Domingo, aqui em registro, está aqui a Feira do Produtor, né? Essa é a Feira do Produtor, estou apresentando aqui nesse domingo Tudo bem meu jovem? Como é que está a vossa pessoa? Estou bem Está bem? Como é seu nome? Henrique, Henrique, deixa eu colocar aqui Então Henrique, você trabalha já aqui há bastante tempo? Sim Quanto tempo mais ou menos você trabalha aqui nessa Feira de Domingo? Ah, depende porque assim, eu sou filho dele, então eu ajudo ele Ah, então é o tempo que o seu pai está aqui e é o tempo que você está também, né? Mais ou menos, né? Então não, porque seu pai é um pouquinho mais velho do que você, né? Boa! É isso aí Henrique, aqui vocês trabalham com a Goiaba, eu estive gravando aqui na Feira do Seu Pai Inclusive foi a primeira gravação que eu fiz na quinta-feira Foi aqui com o seu pai, não é isso mesmo? Então, eu gravei graças a Deus, foi muito bem Estou apresentando novamente aqui as Goiaba aqui, inclusive até a minha esposa comprou Goiaba aqui E hoje vocês trabalham com mais produtos, além das Goiaba, Mandioca, né? É a abóbora, é... Na minha terra chama Girimum, sabe? Você trabalha com couves, com... É... Cheiro verde, né? Bastante produtos, né? Então é isso aí Henrique Henrique, muito obrigado Henrique, que Deus abençoe, tá? Deus abençoe você e agradeço muito por esta entrevista Ok? Tá bom Henrique? Tudo Muito obrigado Henrique, que Deus abençoe, é um prazer muito grande, tá? Obrigado Henrique Eu tenho que agradecer você por estar divulgando a feira, né? Obrigado Henrique, muito obrigado mesmo E a gente vai continuar esse trabalho Pretendo ainda gravar a feira de... É a feira livre de quarta-feira também, Henrique Se assim Deus permitir Tá bom? Obrigado Henrique, que Deus abençoe, viu? Eu que agradeço Olá pessoal, estou aqui apresentando a feira livre de registro, né? Vou começar a gravação Tá mostrando aqui a feira livre de registro Nesse domingo, né? A feira livre de registro aqui No domingo, né? Estou apresentando aqui diretamente para o canal Beleza do Vale Seu irmão, tudo bem? E é isso aí gente, é isso aí Essa feira livre de registro, é isso aí Olha que beleza Bastante produto, bastante mercadoria Diretamente do produtor, né? Tá aqui, mais uma vez É isso aí gente Essas aqui são as mudas que fala Tem aqui, né? Então é uma beleza O rapaz aqui trabalha só com mudas Esse é algo diferente O qual eu não tinha... Eu ainda não tinha gravado Não tinha mostrado Bom dia, bom dia gente Aqui é o Araújo Silva Do canal Beleza do Vale Bom dia Bom dia, tudo bom? O nome do senhor, tudo bem? Luiz Fernando Luiz... Fernando Luiz Fernando Luiz Fernando Eu achei interessante Esses produtos que você trabalha Você trabalha com um produto Muito legal, né? Sim Isso aqui é produto artesanal 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 É você mesmo que faz? Sim, eu e minha esposa que fazemos Você e sua esposa Que coisa maravilhosa, rapaz Olha Posso? Sim, claro Rapaz, ó Ó o chapéuzinho Legal, né? Eu acho que eu estou pegando Deixa eu ir um pouquinho aqui Para perto do Luiz Para mim, para o pessoal ver Eu com o chapéuzinho Ó, gente Vem aqui Vem aqui na banca do meu amigo Luiz Fernando Luiz Fernando Trabalha Olha, isso aqui é produto Produzido por ele mesmo, tá? Feito de cipó Isso Não é isso? Feito de cipó Olha, chapéu legal Vem aqui Compre o chapéuzinho Compre a vassoura Olha Lá da minha terra Chama vassoura de piaçava Isso aqui é para varrer o terreiro Né? Onde que na verdade Não tem É... Não tem contrapiso Não tem piso Não tem nada É só o chão batido Você vai com isso aqui É isso aí É o Luiz Fernando Coisa boa Coisa boa, né? Coisa boa Bom, bonito e barato E barato Muito obrigado Que Deus abençoe, viu? É um prazer muito grande Conversar com você Esse vídeo está indo para O canal Beleza do Vale No Youtube Tá bom? Muito obrigado Que Deus abençoe, viu? É um prazer muito grande Conversar com você Obrigado Como é o nome da senhora? Naná Naná Dona Naná Então a senhora é aquela Que está junto com o Luiz Fernando Produzindo essas maravilhas Junto sempre E... Como é o nome desse sexto? Sexto 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 É... É... Lá na minha terra Esse aqui o pessoal usa Com a alcinha aqui Para colocar nas costas do burro Ah, sim Isso Aí colocam do lado Só que é grandão, né? Colocam do lado Do outro Mas também Tem o caçoar também Lá no Nordeste Que ele é comprido Tem o caçoar E tem o balaio Isso Muito obrigado Que Deus abençoe É um prazer muito grande Conversar com vocês Obrigado Obrigado Bom dia Bom dia Então hoje O meu objetivo Hoje é mais mostrar A feira Conversar com o pessoal Estar Conversando aqui Mostrando os produtos Aqui bastante muda Bastante produto aqui Aqui na feira do produtor Aqui em registro No domingo Estou aqui no domingo Mostrando aqui As bananas nanicas Do meu amigo Bom dia Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Trabalhando com as bananas É só banana que o senhor vende aqui Mas tem umas mudas ali também, né? Como é o nome do senhor? Antônio Antônio Seu Antônio Tudo bem, seu Antônio? Tudo bem Aqui é o Araújo Silva Do canal Beleza do Vale Estou divulgando A feira livre E a feira do produtor também, né? Na quarta-feira Tem a feira livre Na quinta-feira A feira do produtor O qual eu fiz uma gravação lá E hoje A feira do produtor também No domingo Aqui em registro, né? Estou só apresentando Que Deus abençoe o senhor Um prazer muito grande Conversar com o senhor Com a senhora também Que Deus abençoe vocês E um bom negócio pra vocês, tá? Obrigado Olá pessoal Está aqui, olha A banca do meu amigo Que está trabalhando aqui Vendendo os seus produtos Bom dia Tudo bem? Deixa eu ver se eu estou Captando bem aqui O senhor Estou captando Qual o nome do senhor? Marcelo Marcelo Seu Marcelo Os produtos Os produtos aqui É tudo Da sua propriedade Sim, senhor É o senhor mesmo Que planta Que colhe junto com a família, né? Isso Eu acho muito bom Muito bonito Muito admirável Porque eu também Trabalhei muito Na parte da agricultura Eu também Hoje eu não trabalho na agricultura Mas eu admiro muito O agricultor O produtor Que está sempre trabalhando Lutando e vendendo Os seus produtos, né? O senhor aqui trabalha Com bastante variedade, né? Variedade Bastante variedade Eu vou estar apresentando aqui Mostrando a variedade Que o senhor trabalha, tá bom? Muito obrigado Que Deus abençoe Está aqui os produtos Aqui da banca do seu Marcelo Marcelo Está aqui, olha Os produtos do seu Marcelo Fico muito agradecido Pela recepção também Do seu Marcelo Está aqui Está aqui a moça Bom dia Tudo bem? Bom dia a todos Como é o seu nome? Cláudia Você é do que? Do seu Marcelo? Eu sou esposa dele Esposa do seu Marcelo É Cláudia? Cláudia Cláudia A esposa do seu Marcelo Está aqui trabalhando também Vendendo bastante cheiro verde É... Aqui bastante... Eu não sei como é o nome disso aqui Isso aqui é vagem, né? É uma vagem É uma vagem Olha aqui Uma vagem Na verdade a vagem É um feijão verde Só que ele é maior Do que os outros É mais comprido, né? Exatamente Tá bom Muito obrigado Que Deus abençoe É um prazer muito grande Conversar com vocês Está aqui os produtos aqui Do seu Marcelo Muito bons os produtos Produtos de qualidade Produzidos diretamente da roça Para a mesa do consumidor É isso aí, gente Obrigado Como a gente falar com todo mundo Porque é bastante gente Senão o vídeo fica muito longo demais Mas vou estar apresentando Eu acho que Na quinta-feira passada Eu acho que eu apresentei já Um pouquinho dos produtos Do cidadão aqui Como é o seu nome? Jean Jean E o nome do senhor? João João e Jean João e Jean Dá uma dupla, né? João e Jean É a mesma coisa? É a mesma coisa É francês, né? Então é francês, é verdade Eu não sei Mas eu acho que eu gravei Na quinta-feira Aqui na banca do senhor Mostrando as pimentas, né? É, o senhor passou Mas eu estava ocupado Estava ocupado, né? E eu estive mostrando as pimentas Bastante pimenta Você trabalha com vários tipos De pimentas, né? Essas pimentas aqui Que tipo de pimenta Que são essas aqui? Tem pimenta biquinho Que não arde Pimenta cumari Cumari Ardida Pimenta bode Pimenta bode Tabasco 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 Aqui tem uma pimenta mista E essa aqui é a rabaneira Rabaneira Qual a pimenta das suas Aqui é a que mais arde? A tabasco E a rabaneira E a rabaneira Tem uma pimenta Que é terrível Que arde demais, né? Essas ardem bastante Meu Deus Acho que essa aqui arde demais Arde demais, né? Essa aqui dá pra Dá pra tomar Botar Temperar a comida bem Mas essa aqui bem ardida Verdida Isso aí Então Aí você trabalha com vagas também, né? Vagem, berinjelas Berinjelas Trabalha com cheiros verdes, né? Espinafre Espinafre Couve E a carambola Lembra que eu falei Com você? Eu falei, ó A carambola Isso é produto do meu nordeste Sabe? Lá tem bastante carambola, viu? Essa é a zeta A zeta, né? Essa é o tipo pra fazer suco Pra fazer suco É uma delícia, né? É, muito bom Opa, rapaz É verdade Também tava vendendo a banana Banana Palmito Pupunha O que é aquele lá? Manacubil Como? Manacubil Manacubil Vou tá mostrando aqui pro pessoal O que é o manacubil Porque nem eu sabia o que era o manacubil Olha, pessoal Isso aqui, ó Essa fruta aqui, ó Chamada de manacubil Ó, eu não conhecia Mas tô conhecendo agora Manacubil Quanto que custa um pacotinho desse do manacubil? Cinco reais Cinco reais, gente Como que você consome isso aqui? Mais pra suco Mais pra suco, né? É uma delícia o suco, né? Que beleza, viu? É medicinal É medicinal Olha aí, gente Manacubil É uma fruta aqui, ó Manacubil É muito bom também É medicinal Então você que vem aqui, ó Passa aqui Na banca aqui do meu amigo Aqui É Meu amigo João E Jean João Jean E compra aqui Olha aí Ele trabalha com suco pronto Também A polpa Do manacubil também? Não, o manacubil Tem também do manacubil, ó Suco pronto aqui, ó Do manacubil também Opa Do manacubil ele tem aqui também, gente Você vem aqui Pode comprar o manacubil aqui Que é uma delícia, viu? Olha aí, ó Goiaba Goiaba Maná Maracujá Maracujá Olha aí, gente É isso aí Muito obrigado, senhor João Que Deus abençoe grandemente o senhor Muito obrigado também, meu jovem Que Deus abençoe vocês, tá? Mas é isso aí É isso aí Tem mais aqui Uma banca aqui Vendendo bastante banana Olha Olha aí, ó Banana nanica Banana maçã Banana prata Vários tipos de banana Olá, meu jovem Bom dia Como que é seu nome? Thomas 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 é como você entrega uma cova Toma aí É ou não é Thomas? Então, Thomas Você aqui trabalha com bananas Banana Banana prata e nanica Banana prata e nanica Você encontra aqui na banca do meu amigo Thomas É o meu amigo Thomas É o meu amigo Thomas que trabalha aqui junto com... É sozinho? Eu e meu irmão Você e seu irmão Tá vendendo bem, Thomas? Tá vendendo bem Tá ótimo, Thomas Deus abençoe vocês Esse vídeo tá subindo diretamente para o YouTube canal Beleza do Vale O objetivo desse canal é divulgar as feiras livres e as feiras do produtor também Né? Eu tô divulgando inclusive mais a feira do produtor Mas quarta-feira eu vou tá gravando também a feira livre também E tô acompanhando Vou tá indo pra Pariquera também Pra gravar a feira do produtor em Pariquera também E é isso aí, Thomas Muito obrigado, Thomas Que Deus te abençoe, Thomas Obrigado Olá, pessoal Aqui também vende um peixinho Olha que peixe delicioso Um peixe muito bom Né? Bastante peixe aqui Sardinhas, né? Já tá... Ele já vendeu bastante Graças a Deus Já tá ficando vazio Quando eu passei aqui tava cheio Mas já tá ficando vazio Porque ele vendeu E que Deus abençoe também O peixeiro Deus abençoe o peixeiro Bom negócio, viu? A feira do produtor no domingo Aqui em registro Tô apresentando os produtos Produto de qualidade Produto fresquinho Produzido na sua própria roça, né? E tá aqui Hoje o objetivo é mais apresentar os produtos Que o pessoal tem aqui Porque senão o vídeo fica muito longo Mas tô apresentando a feira Do domingo aqui Em registro Olha aqui, olha Bastante produto legal É bastante alface também Couve, cheiro verde Cliente comprando Cliente comprando Proprietário vendendo Todo mundo sendo abençoado Graças a Deus Galinha Galinha carpira Olha aqui A galinha carpira Limpinha, limpinha Tem a galinha carpira E tem o frango carpira Mas a diferença é que a galinha é fêmea E o frango é macho É isso mesmo Aqui tem Tem o pé do porco Tem aqui um pezão Aqui, eu não sei nem o que que é isso aqui Eu falo O que que é isso aqui, companheiro? É pé de porco Pé de porco mesmo Olha aqui, olha Olha aqui, a sequinha coloca dentro do feijão preto Rapaz, fica uma delícia Aqui Olha, aqui é carne seca Olha a carne seca Eu vou baixar um pouquinho Pra tá mostrando a carne seca Hoje o maior objetivo é mais Pra tá mostrando o produto do pessoal Essa carne seca aqui É produzida Pelo próprio O nome do senhor é? Sem conservante, João Alves João Alves Sem conservante Olha aí gente Olha aqui o seu João Alves Seu João Alves aqui, olha Tá um pouquinho meio escuro Hoje o tempo também tá meio escuro Mas tá aqui, ó E esse produto aqui é sem conservante Né, seu João Alves? Só sal Só sal Olha aí gente Carne seca É cupim E... É cupim o que, seu João? Cupim hoje não tem Não tem Mas tem? Tem, eu vendo cupim É, o senhor Do quinta-feira Parece que se não me engano O senhor Tava vendendo cupim, né, seu João? Tava Tava vendendo Eu passei aqui Eu vi o cupim Olha, olha, olha gente Ó Essa aqui Que carne é essa, seu João? Esse aqui é carne seca natural Sem conservante Só sal puro Só sal puro, olha gente Coisa boa Carne seca natural Sem conservante Só o sal Aqui é o seu João Ó Tá vendendo aqui Produto de qualidade, viu? Bom, bonito e barato Obrigado, seu João Que Deus abençoe, seu João Bom negócio aí pro senhor, viu? Obrigado Mais uma vez aqui Olha, apareceu a moça aqui Que olha Comecei com esses dias Já tá aí de novo Junto com o seu João Trabalhando aqui Junto com o seu João Neto, neto É neto, né, seu João? É netinha Ah, netinha, né? É isso aí, seu João Mais uma vez O seu nome é? Amanda Amanda, olha aí A Amanda tá aqui, ó Amanda Gente, eu já conversei Na feira de quinta-feira Eu passei aqui na banca do seu João Conversei com a Amanda Conversei com o seu João Mostrei os produtos do seu João E tô mostrando novamente Tá bom? Amanda, obrigado Obrigado, seu João Que Deus abençoe vocês, tá? Obrigado Eu tô sozinho aqui Agora tá mais difícil Mas tem aqui os produtos pupunha Aqui do meu amigo O nome do senhor, né? Reinaldo Reinaldo, né? Reinaldo Esse é palmito pupunha É produzido pelo senhor mesmo É da sua roça Sim Olha aí, gente Produto pupunha Produto de qualidade Extraído da própria roça Do seu... Reinaldo Reinaldo Reinaldo, Reinaldo Eu não posso esquecer Seu Reinaldo Então tá aqui, gente Vocês que viram aqui pra feira No domingo Olha, no domingo O senhor faz a feira de quinta-feira também? Não, não Faço domingo e terça Domingo e terça A feira de terça A feira onde que é, senhor Reinaldo? É, fica na Rua Peru Pereira Rua Peru ou Pereira? Na Vila Pedreira Ah, Vila Pedreira Na Vila Pedreira, gente A feira de terça-feira É, seu Reinaldo Deixa eu ver, gente Seu Reinaldo, vai lá Olha, tem aqui, ó Palmito pupunha Esse palmito aqui Ele é... Ele é passado por uma máquina Pra ele ficar fininho assim, não é? É o espaguete, né? É o espaguete, olha aí Palmito e espaguete Muito bom, uma delícia Eu tenho um amigo Que ele faz esses palmitos também E é uma delícia, viu? Não é, seu irmão? Muito bom Muito obrigado, seu Reinaldo Que Deus abençoe, seu Reinaldo Obrigado É bom negócio Esse vídeo tá indo diretamente Para o YouTube, tá? Canal Beleza do Vale Muito obrigado Deus abençoe, viu? Tá aqui o peixe Aqui A banca de peixe Eu gravei na quinta-feira também Essa banca de peixe E tá aqui, ó Sororoca Tá aqui a banca de peixe Tem o sororoca Bastante peixe Tem o camarão É isso aí, gente É isso aí Apresentando aqui A banca de peixe aqui do pessoal A feira Feira do produtor Aqui em registro Aqui no domingo É feira do produtor No registro No domingo Tem a tainha seca aqui, ó A tainha seca Que tem os camarões também, ó Bastante camarão É isso aí, gente É isso aí, é isso aí Olá Bom dia Como é o nome do senhor? Tiago 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 Quais produtos você trabalha aqui, Tiago? Eu faço embutido artesanal Olha, gente O Tiago trabalha com embutido artesanal É... Que tipo de embutido você trabalha? Linguiças, bacon, copa, lombo, salame, joelho Tudo de porco Que legal, rapaz Tudo de porco Você sabe Um dia eu tava conversando com um açougueiro Aí eu cheguei no açougueiro e eu falei Você tem pé de porco? Ele falou Tem Você tem lombo de porco? Ele falou Tem Você tem orelha de porco? Ele falou Tem Você tem fucinho de porco? Ele falou Tem Você tem rabo de porco? Ele falou Tem Eu falei Então você é um porco inteiro É uma brincadeirinha, tá? É certo Pra gente descontrair Não é verdade? Então tá Seu nome é? Tiago Tiago Tá aqui o produto do Tiago Ele trabalha com tudo de porco embutido, né? Isso Então é produto de qualidade Você vem pra feira do produtor Em registro aqui no domingo Passe aqui na boca do meu amigo Que ele tem produto bom E produto com preço acessível Obrigado pra vocês Um bom domingo pra todos Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Amém a nós todos E esse vídeo ele está indo para o canal Beleza Do Vale no YouTube Legal Esse canal ele foi criado exclusivamente Pra estar divulgando As feiras livres E as feiras do agricultor A gente está apresentando Bastante coisa do nosso Vale do Ribeira Tá bom? Muito obrigado Que Deus abençoe Amém Amém Capricha aí Capricha aí Capricha aí Que esse aí está indo diretamente Para o YouTube Canal Beleza do Vale, hein, gente? Então capricha no meu pastel Aí capricha no meu caldo de cana, né? Eu estou aqui Estou aqui diretamente Na banca de pastel Aqui do meu amigo Que eu nem sei o nome Porque ninguém quis falar Mas é isso aí É isso aí Ele está apresentando aqui Gente Aqui na feira Do produtor em registro Bastante verduras Bastante legumes, né? Bastante mercadoria Você não deixe de Não deixe de vir aqui na feira Do produtor Aqui em registro No domingo, né? Então o objetivo hoje É estar apresentando Essa feira Que é uma benção de Deus Que foi criada Pra ajudar Tanto ajudar o agricultor Que nem o produtor, né? Tanto ajudar o agricultor Que nem o produtor Vou estar conversando ali também Com o vice-presidente da feira Nós vamos estar Conversando também um pouco, né? Eu passei ali Mas não consegui encontrar ele Mas vou estar conversando com ele Olá, bom dia Tudo bem? Demorei, mas cheguei, né? Demorei, mas cheguei Como é o nome da senhora? Gilza Gilza Está vendo, gente? Gravei uma vez Com a dona Gilza É, lógico que o nome Eu não consegui gravar na memória Mas está no vídeo, né? Aqui está os produtos da dona Gilza Hoje ela está trabalhando Com um produto diferente Não está só com a mandioca Mandioca alagoana É essa aqui, ó Inclusive ela me deu Uns pauzinhos dessa mandioca Que mandioca deliciosa, viu? Gente Vocês que viram aqui Pra feira Vocês que viram aqui Pra feira do produtor Em registro No domingo E na quinta-feira Passa aqui na Banca da dona Gilza Que ela tem Produto de qualidade Produto diretamente Da sua roça, viu? É ela que produz Não é isso, dona Gilza? É Todos os produtos aqui É produzido pela senhora, né? Está vendo? Produto diretamente Do produtor Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade Sem problema Deixa eu vir pra Não atrapalhar Fica à vontade A gente está gravando Não queremos atrapalhar o trabalho Não queremos atrapalhar Que a pessoa compre E pode comprar à vontade Dona Gilza Muito obrigado Eu vou fazer uma pergunta Quanto que está custando O quilo da mandioca? Cinco reais Gente, olha Cinco reais o quilo da mandioca Tem ela limpa E tem ela com casca Com casca Isso aí É isso aí E o alface? Está três Três reais Tem agrião da terra A maior parte Estou trabalhando Só com mercadoria da terra Tudo mercadoria da terra, né? Agrião está quanto? Está cinco Mas a gente pode conversar Olha aí, gente Então a gente O objetivo é nós Divulgar aqui O preço do produto dela também Quando você chega aqui Você sabe o preço que já tem Mas você também pode chegar aí Comprar um pacote de um Comprar um de outro Olha o almeirão Pão de açúcar Olha aqui Almeirão Pão de açúcar Que beleza de almeirão, viu? Então, gente Pode vir aqui Comprar os produtos Que é produto bom Produto diretamente Da roça pra mesa Do consumidor Muito obrigado Que Deus abençoe E uma boa compra Pra senhora também Como é o nome da senhora? Hermínia Hermínia Isso Hermínia Olha a freguesa Dona Hermínia Sempre está aqui comprando Graças a Deus O produto dela é muito bom É muito bom Sempre estou aqui Domingo Quinta-feira eu gravei lá com ela Ela me deu uma mandioca Mas que mandioca Que delícia Muito boa Muito boa Tudo é bom Olha aí, gente Está vendo? Vocês que viram aqui Já sabem o produto dela É muito bom, gente Muito obrigado Deus abençoe Dona Hermínia Muito obrigado também Que Deus abençoe a senhora Esse vídeo está indo diretamente Para o canal Beleza do Vale No YouTube Beleza do Vale Vai lá, se inscreve lá no canal Dá uma joia Ela já se inscreveu lá Ela já está compartilhando com as amigas Obrigado Deus abençoe Obrigado Obrigado Bom dia Bom dia para a senhora também Depois eu Depois eu vou passar E vou pegar uma mandioca da senhora também Quando eu terminar Eu já vou pegar Vou comprar Hoje eu quero comprar Tá bom? Bom dia Tudo bem? Como é o nome da senhora? Edilmara Edilmara Já lembro de Edilmara E o seu? Wagner Wagner Você? Filho dela Filho Filho da dona Edilmara É Wagner Filho da dona Edilmara Vocês trabalham aqui com os produtos Produzidos diretamente da sua roça Dona Edilmara Da minha roça Da minha roça Da minha roça É a senhora, seu filho, seu esposo Que produto? Sim Família Que beleza É a família que trabalha Que produz esse produto Eu também já fui agricultor Trabalhei muito tempo na agricultura Comecei na roça, no Nordeste Plantando mandioca Plantando milho Plantando feijão E entendo um pouco da agricultura Entendo um pouco Aqui a senhora está trabalhando com vagem 10 reais o quilo da vagem 10 reais Olha gente, barato o quilo da vagem 10 reais Berinjela Berinjela 4 reais 4 reais o quilo da berinjela Mandioca 3 reais Que baratinho Olha, mandioca 3 reais Dá promoção Coisa muito boa Pepino Esse é pepino japonês, né? Pepino japonês 8 reais o quilo do pepino japonês É isso? 8 reais Muito barato também Couve Que couve é esse? Couve manteiga Couve manteiga Couve manteiga 2 reais o pacote 2 reais o máximo E tem, olha, muitos outros produtos aqui Sim Muitos outros produtos Você vir aqui para a feira Do produtor Aqui em registro No domingo A senhora faz a feira na quinta-feira também? Não Não, só a feira no domingo, né? Só de domingo Então você vir no domingo Você passa aqui Na banca da dona Ediomara Ediomara Compre os produtos Porque o produto é bom Sim E muito barato também Barato, fresquinho É produto de qualidade Fresquinho, qualidade Diretamente da roça do produtor Para a mesa do consumidor Sim Não é isso? Isso Muito obrigado, dona Ediomara Ediomara, muito obrigado Que Deus abençoe a senhora É um prazer muito grande Conversar com a senhora, tá? Obrigada E esse vídeo está indo diretamente para o canal Beleza do Vale No Youtube, tá? Vai para Beleza do Vale Que a gente estamos divulgando A feira As feiras livres E as feiras do produtor também Eu gravei quinta-feira Ali na feira de quinta-feira também Muito bom o vídeo, está muito bem O pessoal está gostando bastante Muito obrigado Deus abençoe Um bom trabalho, viu? Muito obrigado, meu jovem Deus abençoe, meu jovem Bom trabalho, viu? Bom dia, o nome do senhor Irineu Irineu Seu Irineu O senhor que é o vice-presidente da feira Sim Sim Eu já estive conversando com o pessoal aqui Eu sou Araújo Silva Do canal Beleza do Vale Deixa eu vir para cá para pegar Eu conversando com o senhor também Até passei e conversei com o pessoal Falei, vou estar conversando com o seu Irineu também Que eu estou fazendo um trabalho Diretamente para um canal Chamado canal Beleza do Vale No Youtube E o trabalho que eu estou fazendo É divulgando as feiras livres E as feiras do produtor Registro, sete barras Jacopiranga E a gente está fazendo esse trabalho E eu passei aqui Eu falei, vou conversar com o seu Irineu O senhor não estava aqui no momento Aí eu comecei a gravação Mas eu ia só perguntar para o senhor Essa feira Ela já foi mais forte Já teve mais banca e tudo Antes da pandemia Sempre foi Sempre foi E agora Depois da pandemia Ela já está começando a voltar novamente? Com certeza Está começando a voltar Mas um pouquinho está vindo Está vindo, né? Isso é muito bom O senhor Cuida junto com o presidente E com a secretária Já estive começando com a secretária também Vocês são responsáveis Por quantas feiras? São três Três feiras É a feira de Domingo Domingo Quinta Quinta E terça-feira E terça-feira Terça-feira livre? Não Toda do produtor Todos três é feira do produtor Todos três Que coisa, que maravilha Aonde que é a feira de terça-feira? Fica no bairro Pedreira Aqui em Registro Ah, no bairro Pedreira Muito bom, muito bom mesmo Sem dúvida nenhuma Então eu passei Porque eu gostaria De estar conversando Com as pessoas responsáveis É um trabalho que a gente está fazendo E sem dúvida nenhuma Eu acredito Que o trabalho de divulgação Porque quanto mais divulgar Mais pessoas podem vir E consumir na feira E também está ajudando O crescimento da feira, né? Sim, com certeza Isso ajuda muito Ajuda muito Então, seu Irineu O meu objetivo Era conversar com o senhor Para a gente conhecer Que as pessoas responsáveis Que estão cuidando E trabalhando E lutando com isso aí Né, seu Irineu? Muito obrigado, seu Irineu Valeu É um prazer muito grande Conversar com o senhor Prazer tudo meu E que Deus abençoe o senhor Que o senhor continue Com essa batalha Porque todo produtor Precisa de uma feira Para que ele possa Vender os seus produtos Né, seu Irineu? E os consumidores também precisam Precisam também Um produto mais fresco Isso Mais De qualidade Produto de qualidade Com preço mais acessível Preço mais acessível Então é isso mesmo Estamos aqui Tá bom, seu Irineu Muito obrigado Que Deus abençoe Prazer conversar com o senhor E prazer conhecer o senhor Viu? Obrigado Muito obrigado Obrigado, seu Irineu Olá, tudo bem? Não, é um videozinho Simples que vai para o YouTube O canal Beleza do Vale Eu tive conversando Com o seu Irineu Antes eu passei E conversei com você Para saber Você que é a secretária Né? Ah, sim Você que é a secretária O que eu tinha que esclarecer Também Já esclareci Com o seu Irineu Eu só quero apresentar Agora os seus produtos Ah, sim Os produtos que você trabalha É diretamente da sua roça Sim É a família que produz Né? Nossa produção, é Como é a feira do produtor Ou então é lá Que é a família que produz Né? E eu conversando com o seu Irineu E nós estivemos conversando A respeito A feira antes E depois Da pandemia É lógico que a pandemia Não acabou ainda Mas diminuiu bastante E voltou Porque ficou um tempo Sem a feira Né? É verdade? Na verdade A feira acho que ficou Se não me engano Já faz um tempinho Acho que duas semanas Sem ter feira Sem ter feira É, depois foi liberado Né? Foi liberado a feira Com restrições, né? Mas diminuiu muito A frequência, né? Ah, sim É Porque E agora E agora já está Vamos dizer Normalizado, né? Está normalizado, né? Ah, então está ótimo O seu nome? Terumi 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 Então não vou esquecer Terumi Muito obrigado Que Deus abençoe É um prazer É um prazer muito grande Conversar com você Conversar com o seu Irineu Porque o mais importante É nós conversar Com as pessoas Responsáveis Pela feira Que são aquelas pessoas Que estão sempre Correndo atrás Lutando Procurando o ponto Procurando onde Encaixar mais alguém Né? Então está bom Terumi Terumi Muito obrigado Que Deus abençoe É um prazer muito grande Conversar com você E aqui você trabalha Com quais produtos? Hortaliças foliosas Legumes E frutas Tudo nossa produção E mais a Voltar da área orgânica Ótimo Essas produtos São todos orgânicos Sim Que beleza Não é certificado Né? Vamos deixar bem Claro, né? Não, mas Eu acho que o maior Certificado É a palavra do produtor Se você falar Que é orgânico A gente tem que saber É orgânico Sim, tem que ser Tem que ser Confiança na palavra Do produtor É, tem que ser sincero Não adianta falar Que é e não é E não é verdade Terumi Muito obrigado E Deus abençoe É um prazer muito grande Obrigada Obrigada Tudo bem com a senhora? Tudo, papo Com o nome da senhora? Anália 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 Você trabalha aqui Com caldo de cana E pastel, né? Sim Todos os domingos A senhora está aqui Todos os domingos A senhora faz a feira De quarta também? Sim Faz também a feira de quarta Que beleza E a de quinta-feira? De quinta, não De quinta, não Só a de quarta A quarta É feira livre Feira livre Feira livre A de terça também, não? A terça, não Não A terça é do produtor É do produtor Isso Então, na verdade A senhora já Encerrou Já vendeu todos os pastéis O bolso já está cheio Já está quase cheio Glória a Deus Obrigado Eu passei aqui Só que eu estava passando Como eu passei Tinha gente aqui Eu falei Não, vou passar depois Pelo menos a gente Dá uma palhinha, né? Muito obrigado Que Deus abençoe grandemente Amém Que Deus continue abençoando vocês O seu nome é? Ilda 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 Não, está bom Ilda Deus abençoe vocês Não tem problema Mas esse vídeo Está indo para o canal O canal chamado Canal Beleza do Vale No Youtube, tá? Canal Beleza do Vale Ele está subindo Hoje à noite Ou amanhã cedinho Se dá uma passadinha lá E veja que a gente Está fazendo esse trabalho Divulgando Né? Divulgando as feiras Livres E a feira do produtor É uma divulgação Que a gente está fazendo Porque Sabe que depois Da pandemia A gente precisa trazer O povo de volta Não é verdade? Trazer o povo de volta Para a feira Eles vão votar Se Deus quiser Deus abençoe É um prazer muito grande Conversar com a senhora Tá? Obrigado Está vendo? Que é fácil Não é bicho não Não é bicho não E é isso aí É isso aí Estou encerrando este vídeo Até o próximo Se Deus quiser Fui Tchau Tchau Tchau